Salve, super bem-vinda, super bem-vindo a seu Express Entrevista. E o meu convidado de hoje, ele tá fazendo talvez um dos papéis mais difíceis e mais interessantes que eu vi ultimamente no teatro, porque eu fui te assistir sim, seu Fulvio Stefanini. Tudo bem? Tudo bem, Zeca. Você vê, rapaz, é uma peça tão interessante, tão realista, né? As pessoas se sentem tão identificadas com aquele tipo de problema. É um pai, um tio, enfim, algum conhecido. Então elas acabam se identificando muito com aqueles personagens que são muito verdadeiros e muito realistas. Todo mundo tem uma história dessa pra contar, eu acho, né? Geralmente as pessoas no final do espetáculo, muitas pessoas ficam esperando a gente pra conversar ali, pra tirar uma foto, uma selfie, uma coisa assim. É impressionante o número de pessoas que estão, às vezes, até chorando em prantos, porque tem um problema na própria casa, né? Outro dia foi uma mocinha lá, que estava em prantos, encantada com o espetáculo, mas ao mesmo tempo muito tocada, né? Porque foi uma coisa pra ela muito comovente, né? Porque ela passou por isso na vida pessoal dela, provavelmente, né? O pai dela, ela disse assim, eu vi em você o meu pai. Então é um espetáculo que chega às pessoas dessa forma. Exato. E ela é emoção. Tem diversas camadas. Ou seja, a gente parece que, no começo, parece que vai ser uma comédia. Porque o que acontece ali naquele palco são coisas engraçadas, coisas de rotina. Agora, peraí, vamos voltar um pouco, porque vai ver, tem gente que... Eu já conheço, eu já vi, muita gente já viu. Muita gente está assistindo essa entrevista porque já viu, quer saber mais. Mas pra quem está chegando agora, a peça que a gente está falando chama-se o pai. Que é um enorme sucesso no Brasil. Aliás, um sucesso mundial, né, Fúvio? É uma verdade em mais de 30 países com um enorme sucesso. E depois foi levado ao cinema. É o que deu origem ao filme Meu Pai. Com esse filme, o Anthony Hopkins ganhou o Oscar, né? Sim, sim. Aliás, uma belíssima adaptação, né, Fúvio? Porque a gente sabe muito bem, e acho que gostaria até do seu comentário nisso, que muitas vezes o teatro no cinema não traduz muito bem. O filme é muito bom. É muito bem feito. Eu tenho a impressão que a interação da plateia com o palco é maior do que no cinema. Até porque aquele momento é um momento único, né? No dia seguinte é o mesmo espetáculo, mas já é um outro momento. É outra performance, exatamente. Mas como é que na TV... Deixa eu fazer uma pergunta meio ousada aqui. Você sabe, essa cena ficou boa. Essa cena deu certo. Você tem uma intuição, né? Uma experiência também. Como a gente se entregou integralmente a essa carreira, a essa profissão, a gente vai adquirindo uma experiência ao longo da vida. E vai sabendo, vai mais ou menos entendendo como as coisas são, como é que elas acontecem. A linguagem de televisão é completamente diferente da linguagem de teatro. Total, total, claro. Porque é uma linguagem mais intimista, você fala um pouquinho mais baixo, você está entrando na casa da pessoa, você tem o microfone, você tem a imagem. Você sabe que é muito fechado, é o close, né? Aquela coisa, né? O famoso close da televisão, né? Então você consegue fazer até trabalhos maravilhosos na televisão. Nós temos aí na história da televisão trabalhos incríveis, né? Eu adoro fazer televisão como adoro fazer teatro. Adoro fazer as duas coisas. Eu adoro representar na realidade. Mas é claro que diante da câmera eu me comporto de uma forma absolutamente diferente. Quer dizer, eu me conformo, me comporto como um ator de televisão. Você tem a posição de câmera, posicionamento de câmera, você se coloca, você tem um entendimento de como funciona um estúdio, de como funcionam as angulações de câmera e tal. E no teatro não, no teatro você está ali por inteiro. Ou seja, você está do pé à cabeça, você aparece ali por inteiro, etc. Me corrija se eu estiver exagerado aqui. Eu acho que a relação com o próprio diretor é diferente. O diretor da novela tem a cena inteira, a sequência, ele tem a novela, mas na cabeça o ator está ali num pedaço um pouco... Ele sabe qual é o pedaço dele. No teatro, e a gente vê muito isso no pai, o diretor é fundamental. Essa relação é muito mais próxima, eu diria, do diretor com o ator no teatro. E olha que coisa incrível. A gente sabe que o diretor de O Pai é seu filho. O fato de estar sendo dirigido pelo seu filho cria uma outra dinâmica, cria um outro viés, um outro relacionamento. Você imagina, por exemplo, você ter uma convivência com o seu filho, que é uma convivência familiar, uma convivência, enfim, de todos os dias, que você fala dos problemas, das alegrias. Você implica com o filho, ele implica com você, e essa é a vida familiar. Quando isso vai para uma mesa de teatro, você diz assim... É uma leitura. Como é que vai ser isso? Eu tinha uma consciência muito grande, pelo menos eu tentei amadurecer, essa ideia de que eu tinha que me comportar profissionalmente. Eu não tinha que... O papel do pai não podia aparecer ali naqueles ensaios. Isso logo não começa. Isso tem que ser logo. Justo. Coincidentemente, o meu filho depois confessou, e aí a preocupação dele era muito parecida com a minha, que ele queria ir profissionalmente para os ensaios. Mas tem que ser, né? Tem que ser. Então, nós fomos e nos comportamos como dois profissionais, atores, se conhecem e tal, mas não pai e filho. E conseguimos conduzir os ensaios de uma forma absolutamente profissional. Isso foi maravilhoso. Aconteceu que ocorreu tudo muito bem até o penúltimo dia. Quando nós íamos estudar, nós estamos fazendo o ensaio geral. Aí, no final do ensaio, tem um momento em que entra uma música, e aí o Léo disse assim, não, porque a música tem que entrar baixinha e tal. Ele falou assim, Léo, a música não pode entrar baixinha. Ela tem que entrar alta. Ela tem que crescer. Ou melhor, ela não entra alta. Ela começa baixinha, ela vai crescendo. Não, pai. Ela não pode crescer. Não, eu acho que a gente virou um quebra-pau. Zeca... 48 horas antes da estreia. Nenhum faz ideia. O elenco ficou absolutamente assustado. Eu fui para um lado, meu filho foi para o outro e tal, não sei o quê. E fomos embora para casa. Aí, no dia seguinte, voltamos à tarde para mais uma passada para estrear à noite. Aí, quando nós chegamos em casa, meu filho olhou para mim e falou assim, pai, você tinha razão. A música tem que crescer. E tal, assim, é, não, não, talvez até aí eu, não, talvez até pudesse ficar baixinha. Aí vocês foram achar o meu... Mas o que é legal, pelo que você está contando, Fúbio, o que é legal é que essa foi uma discussão de ator e diretor, não de pai e filho, né? É, eu teria tido talvez a mesma discussão com o diretor se eu fosse meu filho. Exato, é o que eu pensei. É também uma peça que fala de um medo que todos nós temos. Toda a questão do Alzheimer, da demência, essa coisa, são coisas que a gente vai envelhecendo e nos preocupam. Aí essa pergunta é para o Fúbio, pessoa. É muito corajoso você viver isso, porque eu acho... Se é uma questão que passa pela minha cabeça, passa pela sua também. Como você se relaciona com essa possibilidade tão frágil de nós, seres humanos, menos, de repente, perdermos a consciência para a natureza. Zeca, você tocou num ponto inacreditável. Bom, só para você ter uma ideia, teve um ator, não vou falar o nome dele, né? Que disse assim, Fúbio, eu queria te dar parabéns no final do espetáculo, queria te dar parabéns, mas eu preferia não ter visto essa peça. Pois é, porque você cutuca muito perto uma questão que eu sei, eu sei o que é. Claro que depois a gente conversou e tudo mais e tal. Teve outro que disse assim, meu Deus, será que eu vou passar por isso? Outro ator também que falou, né? Então, eu acho que isso é um pensamento geral da plateia. Meu Deus, eu posso ir para esse caminho, eu posso ir, sei lá, trilhar esse caminho. E aí, o que é que vai ser de mim? Exato. Mas a gente tem que pensar com maior e melhor otimismo, que não vai acontecer com a gente, está tudo bem, estamos ótimos e vamos em frente. Quais são os planos que você vai ficar com ela até o final do ano, com essa peça? Porque a pergunta que eu quero te fazer é, televisão está encostada por enquanto, você está privilegiando o teatro, você tem algum plano para a televisão ou não? Olha, a televisão é uma pena, né? Porque ela mudou muito, né? A cara da televisão mudou muito, né? Eu digo no que se refere à teledramaturgia, né? Você vê que hoje, por exemplo, antigamente já tinha aquelas novelas com um horário muito estabilizado, com uma audiência muito fiel e tal. Hoje não, hoje é uma coisa mais pulverizada, é um pouco diferente. Do ponto de vista da teledramaturgia, eu acho que ficou meio capenga, você não tem mais para onde ir. E isso aconteceu por causa de uma série de coisas, do streaming, né? É a Netflix, é as outras todas, né? Disney, Amazon. As próprias redes sociais, você começa a pegar atores de atores em rede social, né? As redes sociais também, claro, né? Então, facilitou muito. Você vê que até as grandes produções hollywoodianas, até essas ficaram mais escassas, né? Hoje você vê, por exemplo, as minisséries ou as séries de televisão, elas são mais baratas. Você vê que as tomadas são muito em locação. Do que uma novela, é verdade, é. Muita cena dentro de automóvel, é mais fácil. Você ilumina aqui e ali, põe uma câmera aqui e outra aqui e manda ver. É verdade, é. Quer dizer, então ficou muito mais barato. E com isso barateou até a coisa do ator, né? O cachê, hoje já não tem mais aqueles grandes salários. E os próprios roteiristas, todo mundo, toda a equipe envolvida, claro, né? É mais complicado, né? Então, vamos fazer um teatro que é uma coisa maravilhosa. Apesar de o governo entrar de sola na cultura, porque agora pouca coisa funciona nesse sentido, né? E o teatro sofreu muito com isso, é claro. Com essas leis, né? As leis de entrada, de preço de entrada e tal. Ou seja, é uma ingerência na iniciativa privada, de uma forma que nos abalou muito também no teatro. Mas a gente vai levando e vai tentando driblar essas coisas todas, né? Você viu uma retomada disso do governo, inclusive? Você vê com entusiasmo isso ou não? Eu acho que isso vai, de uma certa forma, vai começando a entrar nos eixos e tal. E começa a se entender melhor um pouco o que está acontecendo. Porque virou uma bagunça tão grande no governo passado, virou uma bagunça tão grande, não só a cultura, mas o país de uma modo geral, que agora, vamos ver se começa a entrar nos eixos. É o que a gente espera, pelo menos, né? Os teatros estão indo bem. Os espetáculos bons têm tido público, né? A gente espera que continue assim, né? O público estava sedento, sair de casa e ir para um teatro e tal. Bom, Fulvio, se eu tenho uma esperança boa disso, ela está, sabe, hoje, na classe artística. Por isso, eu só tenho que agradecer a você e a toda essa classe nossa que é maravilhosa e que tem essa esperança de trazer esse azul de novo para a cultura, para o país e para a nossa identidade. Querido, olha, longa vida a esse pai, longa vida a você nem se fala, né? Esse cesseitão que já foi um garotão que te admirava na TV, segue te admirando onde for. Você sabe que essa relação é infinita e de muito carinho. Muito obrigado, Guilherme. Eu agradeço, agradeço demais. Gosto muito de você, gosto muito do que você faz. E fico muito feliz de poder, se eu não sou amigo de todos os dias, você tem em mim um amigo, mesmo que não seja de todos os dias. Um beijo enorme para você, viu? Você pensa que eu não sei disso? Beijo, tchau, Guilherme. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. 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 Tchau.